Lá no baile da 17 eu tô com os moleque Carrapa, Bilgrau, tô passando na moral Ela joga a bunda, se esfregou filha da puta O que vai acontecer com essa maluja? Piranha pra caralho tem no baile da 17, tá ligado Paulinho? Aí eu mando assim pra ela Então vai jogando a bunda, vai jogando a bunda Vai jogando a bunda, se esfregou filha da puta Vai jogando a bunda, vai jogando a bunda Vai jogar na bunda, se esfregou filha da puta Caralho, que lindo, caralho, que lindo As novinha das casinha gosta de mamar sorrindo Caralho, que lindo, caralho, que lindo As novinha lá do beco gosta de mamar sorrindo Quando ela vê o GW, ela fica se sentindo Quando ela vê o GW, ela fica se sentindo Caralho, que lindo, caralho, que lindo As novinha das casinha gosta de mamar sorrindo Caralho, que lindo, caralho, que lindo As novinha lá do beco gosta de mamar sorrindo Caralho, que lindo, caralho, que lindo As novinha das casinha gosta de mamar sorrindo Lá no baile da 17 eu tô com os moleque Carrapaba e o grau, tô passando na moral Ela joga a bunda, se esfregou filha da puta O que vai acontecer com essa maluja? Piranha pra caralho tem no baile da 17, tá ligado Paulinho? Aí eu mando assim pra ela Então vai jogando a bunda, vai jogando a bunda Vai jogando a bunda, se esfregou filha da puta Vai jogando a bunda, vai jogando a bunda Vai jogando a bunda, se esfregou filha da puta Vai jogando a bunda, vai jogar na bunda Vai jogando a bunda, se esfregou filha da puta Caralho, que lindo, caralho, que lindo As novinha das casinha gosta de mamar sorrindo Caralho, que lindo, caralho, que lindo As novinha lá do beco gosta de mamar sorrindo Quando ela vê o GW, ela fica se sentindo Quando ela vê o GW, ela fica se sentindo Caralho, que lindo, caralho, que lindo As novinhas das casinhas, gosta de mamar sorrindo Caralho, que lindo, caralho, que lindo As novinhas lá do beco, gosta de mamar sorrindo Caralho, que lindo, caralho, que lindo As novinhas das casinhas, gosta de mamar sorrindo Está sorrindo.